O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, esta é mais uma edição do Cine Federal começando. E o nosso papo hoje será sobre produção independente e também sobre um projeto que alia audiovisual e teatro em escolas públicas. Estou falando do Teatrando na Escola, iniciativa que há cerca de três anos atua em diversas escolas públicas de Curitiba. A ideia que começou nas artes cênicas ganhou também as telas recentemente, com experiências em curta-metragem e também com o filme longa-metragem, onde os outros não existem. Eu tenho aqui ao meu lado hoje no estúdio o pedagogo e ator Cláudio Lopes, um dos responsáveis pelo projeto, e também Rafael Pereira, diretor do filme e também apresentador do Vocação aqui na UFPR TV. Muito obrigado pela presença de vocês no Cine Federal de hoje. A gente te agradece. Com certeza. Teatrando na Escola, a gente vê aí nessa iniciativa uma proposta muito bacana de uma atividade extracurricular para os alunos, e principalmente os alunos de escolas públicas. Como que vocês, enfim, formataram? Como que esse projeto se desenvolveu? Então, na verdade, o projeto Teatrando na Escola veio da vontade já desde o início da graduação, né? A partir do momento que eu comecei a estudar o teatro, então eu não tinha essa relação do teatro-escola. Então, quando eu iniciei a minha graduação de pedagogia também, foi quando eu pude perceber que eu podia relacionar o teatro e a escola junto. Então, eu iniciei como pedagogo na escola estadual, das escolas estaduais aqui da região de Curitiba, mais específica na região do CIC, do Atuquara, onde são os alunos que têm a questão da cultura um pouco afastada, porque não tem muito contato, muitos deles nunca foram ao teatro, raramente vão ao cinema, não conhecem esse trabalho de audiovisual, questão do vídeo, todo esse processo. Então, o Teatrando veio nessa questão de sonho mesmo, junto com a parceria com o Rafa, que o Rafa, além de jornalista, é um grande cineasta. E aí a gente começou a conversar, porque, Rafa, eu tenho vontade, já fiz vários trabalhos com os alunos no teatro, um trabalho pedagógico, de conscientização, trabalho que os alunos pudessem levar para o ambiente escolar, temas que ali dentro mesmo lidavam como tabu e para a gente ter essa quebra. E foi quando surgiu, a gente conversou, por que não levar isso para uma questão de vídeo? Até porque a gente fez um curso junto de cinema, e aí foi onde a gente teve essa relação, o Teatrando na Escola, junto com a parceria com o Rafa, nessa questão voltada para o cinema mesmo, né? Sim. E, Cláudio, o que o teatro pode ensinar para o jovem que está na escola? Olha, hoje eu cursando licenciatura em teatro, eu vejo, assim, que o teatro é um currículo, e ele precisa, sim, cada vez mais estar na grade da escola e ser uma disciplina obrigatória. Porque o teatro, ele traz para o ano que muitos alunos têm hiperatividade, têm muita dificuldade de concentração, de falar na frente, principalmente no ensino médio, que a gente prepara o aluno já para o mundo universitário. Então, a partir do teatro ali, ele já começa a se desineber. Então, o teatro ajuda a proporcionar essa questão do poder da fala, de falar perante as pessoas. E o teatro contribuiu muito nessas escolas. Por isso, não só na questão cultural dos alunos, mas na questão do dia a dia. Hoje, eu tenho bastante alunos que estão cursando teatro nas instituições aqui de Curitiba, que devido a esses projetos, buscaram pesquisar o que cai no vestibular sobre essa disciplina, sobre esse curso. Então, o anseio da história do teatro, da formação do teatro, eles buscaram pesquisar sobre e levaram isso para frente. Isso também ajuda na questão da evasão da escola, entendeu? Porque a gente entende que tem bastante números de alunos que tinham muitas questões de falta na escola, faltavam demais. E, a partir do momento que eles entraram para o projeto de teatro na escola, eles acabaram ganhando um estímulo, né? Então, eles ficavam no horário normal da escola e no contraturno ia. Então, a questão da presença começou a ser mais firme ali e a gente percebia, nas reuniões pedagógicas, junto com os professores e diretores, que esse aluno ficou um pouco diferente, teve um outro encaminhamento pedagógico que acabou facilitando o processo educacional deles também. Isso ajudou muito. Claro, e até assim, o jovem, como às vezes ele é, passa por vários conflitos nessa fase, né? É até interessante para ele, talvez, descobrir um pouco mais sobre ele mesmo, né? E o lugar dele no mundo, né? De alguma maneira, né? Então, esse tipo de iniciativa também é interessante que a gente fala que é numa escola pública, né? Pública. A gente tem nas grades das escolas particulares, né? Esse tipo de iniciativa, né? Sempre, enfim, os resultados são muito positivos, mas vocês fizeram isso, né? Fazem isso numa escola pública, né? Então, é muito bacana a gente sublinhar isso, né? É importante frisar, sabe? Porque, assim, quando a gente fala no contraturno, eu tenho a minha carga horária para trabalhar e nesse contraturno eu não ganho um real para fazer isso. Totalmente voluntário, né? Super voluntário, tanto o Rafa, a parceria que eu tenho com o Rafael, é voluntário porque, assim, como eu disse no início, é um sonho que eu tenho, porque quando eu era adolescente, eu queria fazer teatro e os meus pais não tinham condições de eu participar de uma escola livre para poder fazer. Então, foi através de projetos sociais que eu conheci o teatro e também dentro da escola. Eu sempre friso o nome dessa professora que chama Paula Lopes, foi ela que me estimulou ao teatro, um projeto na escola que, através daquilo, virou um sonho, um anseio e a vontade de teatrar e aí veio esse projeto. Então, eu vejo, assim, que o teatrando, ele trouxe muito mais do que a gente esperava. Muito mais quando eu esbocei o projeto ali, escrevi, falei assim, o objetivo é esse, o encaminhamento é esse, mas quando, ao longo do processo, que era somente oficinas para eles irem conhecendo, quando a gente foi perceber, a gente já estava criando filmes curtas e foi além disso. Foi, é importante dizer, sabe, a questão da participação da comunidade, sabe, principalmente lá da região do SIC do Tatuquara, a relação do pai, da mãe, com o conhecimento do filme, ia ao set de gravação, ia nas oficinas de teatro conhecer. Nossa, que diferente, nunca imaginei que fazer oficinas de teatro era dessa forma, que legal. Então, assim, era sábado e domingo, não tinha, era um horário que era pertinente para eles e que eles pudessem participar. Então, assim, foi e é prazeroso estar participando e eu acredito que esse projeto, ele vai muito mais além disso, agora eu estou em outra escola e eu pretendo implantar isso na outra escola com parceria com o Rafa, porque esse camarada aí não tem como. E aí ele fala assim, Cláudio, mas tem certeza? Não, vamos lá, vamos juntos, vamos fazer acontecer que vai dar certo. Vai dar certo uma vez e vai continuar dando certo. Muito bacana, o sentimento de comunidade que você cria. Sim, exatamente. Essa relação é importante, porque assim, eu quanto pedagogo da escola, a gente visa muito essa questão, a relação escola e comunidade, família. E o teatro também trouxe a família para a escola, porque quando tem apresentação, a comunidade vem, vem para assistir, que é algo muito difícil a gente conseguir levar os pais, a família, a mãe, os irmãos para dentro da escola, para qualquer tipo de atividade, uma atividade cultural, uma feira de ciências, mas quando fala, ah, é o teatrando que vai fazer alguma atividade, então eles vão lá para a gente ir aos alunos. É a própria estreia, né, do longe do fim, tipo, quando a gente estreou foi interessante. Que é o curta-metragem, né? É, o primeiro curta que a gente fez. A gente já vai entrar na parte da audiovisual, mas como é que foi essa primeira... É, até a estreia a gente fez e daí o Cláudio deu a ideia, vamos fazer uma estreia, tipo um evento, mas vamos chamar os pais e era uma coisa bonita, assim, de ver os alunos e ando com roupa de gala, aí daí... Tapete vermelho, tudo que é de direito, né? E foi uma coisa bem bonita, a hora que acabou o filme, os pais tudo chorando, assim, tipo, foi uma coisa que eu, que estudei em escola pública também, eu nunca vi, assim, acontecer. Então, do jeito que foi, assim, como foi na estreia do filme. Sim, e assim, Rafa, conta aí de onde que vem o seu interesse pelo audiovisual, né? Como que você tem essa vontade, né, de fazer audiovisual? Olha, interesse, assim, não vou mentir, interesse veio de assistir novela, sabe? Mas não precisa mentir, é o que é, enfim, né? A televisão é muito forte no Brasil e... Foi assistindo e daí foi passando os anos, além de assistir, comecei a estudar, entendeu? Só que o meu interesse sempre foi pra roteiro, sabe? Nunca imaginei produzir, dirigir alguma coisa. E daí, quando eu entrei na faculdade, né, de jornalismo, daí a gente tem aula de documentário, telejornalismo e tudo mais, e daí a gente tem que fazer atividades que você tem que produzir, você tem que dirigir, você tem que filmar, roteirizar, enfim. E daí foi nesse embalo, sabe? Pegou e foi nessas aulas e daí umas dicas de uns profissionais, porque acho que na minha sala tem gente que já tá no mercado de trabalho, era uma dica aqui, era uma dica aqui na UFRTV também, né? E daí veio a ideia com o Cláudio, falou, vamos gravar um curta? Vamos, entendeu? Peguei, meti a cara e fui, sabe? E daí é a coisa, assim, que a gente vai aprimorando no dia a dia, assim, sabe? Ah, é um... São referências de novela, assim, que você pega, ah, o enquadramento é assim, então é desse jeito que eles fazem. Ah, a câmera andando, então é desse jeito que é feito. O foco da câmera, no curso que a gente fez de cinema também, a gente aprendeu várias coisas, assim, tipo, marcação de cena. Então são coisas, assim, que foi acarretando ao longo da vida e resultou nisso. Aí você foi fazer... Aham. Perdão. Vamos só dar pergunta de novo, que eu tô sem. E como que foi essa questão de você trazer o audiovisual pra dentro dessa, enfim, dessa atividade, né? Que adaptações que foram necessárias, assim, pro trabalho dos atores, que na verdade são não atores, né? Que também é um outro tópico que a gente pode conversar daqui a pouquinho, né? Isso foi... O Cláudio começou, né? E daí ele pegou, ele me chamou, ele falou, Rafa, eu quero testar eles na frente das câmeras. Deu, ok, então, né? E daí a minha faculdade pegou e deu apoio e tudo mais, cedeu os equipamentos. E a gente pegou e fez um teste de elenco, né? Mais pra eu conhecer os alunos, porque o Cláudio já conhecia todos. E daí desse teste de elenco pegamos e começamos a rodar o Longe do Fim. E foi uma coisa, assim, que tipo, que nem eu imaginava como que iria ser, né? Levar o audiovisual pra dentro de um colégio público. Porque quando eu estudei isso nunca aconteceu, sabe? No máximo era a televisão que ia fazer a entrevista lá. E é uma coisa, assim, fantástica. Porque você vê, assim, é uma... Os alunos, eles nunca tiveram contato. Porque as que, como eu também moro lá no SIC, essas coisas, assim, de teatro, de cinema, assim, como produção, lá não chega até a gente. Se você quer, você tem que buscar nos bairros mais nobres de Curitiba. E é uma coisa muito legal, assim, tipo, é um sentimento, assim, que não tem como explicar. E mesmo eles estando participando do filme, eles não estão ali só atuando. Eles ajudam no áudio, ajudam na câmera e eles querem aprender também. Rafa, como que faz o foco da câmera? Como que é o nome desse plano? Como que se chama esse negócio que você faz com a câmera, entendeu? É coisas, assim, que a gente vai olhando, assim, o interesse deles e vai percebendo. Além da própria atuação, então acaba virando uma oficina de cinema também, né? Exatamente. Já acaba ensinando coisas a respeito da produção, né? Exatamente. Que no filme, assim, que nem, por exemplo, no Longe do Fim, a gente teve, por ser só em um colégio, e a gente teve uma produção maior, sabe? Tipo, uma participação maior dos alunos. Por ser em dois, a gente teve um número menor de alunos, onde os outros não existem. Mas se você perceber, assim, por exemplo, nos créditos, todos aqueles nomes são nomes de alunos. Porque, assim, eu ficava só na câmera e na direção. O Cláudio me ajudava na edição, na direção também. Então, assim, a gente, no Longe do Fim, eu digo que foi um projeto só nosso, porque a gente fez tudo praticamente sozinho. Então, assim, a gente pegava e falava, ó, preciso de alguém para ficar no boom. Então, pegava e falava, ó, você vai ouvir o retorno aqui, tem um gravadorzinho, você pega e segura ele, ó, fulano falou, você mira nele. O outro falou, você mira nele. Cuidado para não fazer chiado, entendeu? E daí a questão de iluminação também é uma coisa que eles aprendem. E alguns também até foram além das gravações. Pegaram, foram, como é eu que edito o filme, né? Foram lá em casa para aprender a editar filme, se interessaram. Alguns querem até abrir canal no YouTube. Legal, já vai muito além, né? A extensão vai longe. E, assim, sobre o longa-metragem, né? Onde os outros não existem. Eu vejo que muitos dos temas que são trabalhados ali são coisas que acontecem na sala de aula, né? Vocês quiseram trazer, a partir dessa vivência real, né? Exatamente. Botaram na ficção, mas é aquela coisa. O fundo é totalmente documental, vamos dizer assim, né? É interessante porque eu tinha, no ano de 2016, assim que eu iniciei as aulas, eu coloquei na minha cabeça assim, esse ano eu preciso combater o racismo e a homofobia na escola. Mas de que forma? E aí eu passava para o Rafa, Rafa, nas escolas acontece assim. Tem dia que é assim, nós temos alunos trans, nós temos alunos de inúmeros jeitos, formas, conceitos. Às vezes, conceitos que a gente tem que, bem devagarinho, perceber o que é ter muito cuidado. E eu fui passando para ele, o roteirista, o cara escreve, olha e vai longe. E eu falei, Rafa, assim eu acho que daria certo, porque é o que eu vivencio. O que está acontecendo em outras escolas, o desabafo de outros professores, o que a gente faz? Que material a gente produz para tocar no coração desses alunos, tocar no coração da sociedade, dos pais, dos professores? Porque não é só porque o professor está em sala de aula que ele não pode ser homofóbico, não. Tanto que na minha graduação de pedagogia, o meu TC foi referente a isso. O combate da homofobia dentro do ambiente escolar, focado nos professores, nas piadinhas na sala de professores, nas piadinhas em reuniões pedagógicas. Então, ao longo, como a gente escolheu dois temas de suma importância dentro da escola, que cada dia mais o professor tem que estar preparado para lidar com essa situação, eu falei para o Rafa, então vamos construir um material pedagógico que vai além da tela do cinema, que esse material os professores levem para a sala de aula, levem para as outras atividades, essas curriculares, porque olhando toda a trajetória do contexto de onde os outros não existem, realmente é um material que é para calar a boca. A gente está aí, nem sei se eu posso falar, mas nessa questão da escola sem partido, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar com os alunos, a gente precisa todos os dias conscientizá-lo. Ali o pedagogo, o professor não está para manipular aluno, para adotinar ninguém, a gente só está simplesmente ali fazendo um papel de cidadão, de tornar o aluno, mostrar o conhecimento para ele da forma mais verdadeira e mais clara. Sim, sim. E essas questões do racismo, essas questões da homofobia, elas sempre existiram em sala de aula, né? Parece que agora se tem um olhar diferenciado, muitas vezes polemizado da forma errada, mas é muito interessante que surja isso hoje em dia, que se esteja discutindo de alguma forma, por mais que a gente escute opiniões completamente erradas sobre isso, mas é algo que pelo menos aparece, né? Quantos anos eu fico pensando, né? Essas questões não tiveram... Esse retrocesso, né? Porque, assim, inúmeros pais me procuram, pedagogo, eu estou com problema, porque estão xingando a minha filha de negra, de todas aquelas piadinhas, aqueles tabus desnecessários dentro da escola. E aí o que eu faço? Convoco o pai da outra, do outro, então só isso, basta, só isso? Outros pais nos procuram, pedagogo Cláudio, estou com problema, que estão chamando a minha filha disso, que ela é homossexual, com meu filho homossexual. Então, é assim, só isso, basta? Só convocar outro pai e punir o aluno dessa forma? Não, então vamos construir um material pedagógico que toque neles, que eles consigam perceber que o diferente é diferente, pronto e acabou. Tanto que o filme, a gente até fala que ele é baseado em fatos reais, sabe? Ele é muito real. Ele foi construir, o roteiro foi construído com coisa que o Cláudio contava pra mim. Eu, teve um tempo que eu fui e perguntei pra pessoas se já sofreram algum tipo de preconceito. Uma amiga minha da Frente Negra, ela relatou um caso do irmão dela. Enfim, foi meio que um laboratório, sabe? Um colhimento de depoimentos que ajudou a construir um filme. Então, assim, ali as cenas do filme, assim, tipo, nada tá ali por acaso, sabe? Tudo tem um princípio. Tudo é alguma coisa que o Cláudio passou ou que algum próprio aluno vivenciou e passou pra gente. Então, assim, e são coisas que acontecem no dia a dia e que, às vezes, em algumas escolas, assim, alguns professores têm receio e fecham os olhos pra isso. E isso é errado. Tanto que, dando um spoilerzinho, o personagem que o Cláudio faz, né? O professor Miguel, ele... Vocês estão no filme também, né? Acho interessante falar isso, né? O personagem dele, ele é o professor pedagogo também, no filme, e homossexual, e ele sofre preconceito também dentro do colégio, assim, sabe? Então, a gente abordou essa questão, assim, por causa que não é só os alunos, é os professores, são diretores também. Sim, sim. A questão está em todos os lugares. Todos os níveis. Todos os ângulos. Exatamente. E onde os outros não existem, a gente, por ser um longa, a gente foi mais além que o longe do fim. Porque o longe do fim, ele foi praticamente gravado dentro do colégio mesmo. Onde os outros não existem, não. A gente abordou a questão desses dois preconceitos dentro da família também. Dentro do primeiro emprego. Exatamente. Dentro da questão da sociedade em si, envolvendo toda essa... Até a questão do machismo mesmo, a gente consegue, com um pouco de sutileza, levar um pouco dessas coisas também. Drogas também. Drogas. Foi abordado. Drogas, todos esses temas. Tudo num tom bem... Não leve, por causa que esses temas não são leves, entendeu? Mas um tom que... Não assim, vamos colocar esses temas para chocar. Não, não foi assim. A gente, vamos colocar esses temas para conscientizar, entendeu? Para mostrar... Sim, sim, sim. Para tentar mudar algo. E como foi vocês levarem esses temas para a construção dos personagens, para os alunos mesmo? Como que eles lidaram com isso, com essa construção? Foi uma longa oficina, né? Na verdade, assim, nós convidamos... Como já tinha a primeira escola, que era o Rodolfo Zaninelli, então, eu já tinha um grupo do Teatrando na escola ali. Então, eles já eram acostumados a fazer trabalhos de atuações e tal, com temas polêmicos. Só que lá no outro colégio, que é o Guilherme Maranhão, então, os alunos, o que a gente... A princípio veio assim, nós vamos fazer oficinas de iniciação teatral mesmo, para eles conhecerem como funciona e tal. E aí, depois, a gente propôs roteiros. Eles criaram monólogos, roteiros, e trazia para a gente ler. A gente lia, né, Rafa? Com eles, debatia por que você escolheu isso. E era assim... Eu falo assim... Escolhem temas que talvez dentro da escola acontece e você não faz nada para ajudar. Qual é o seu papel de aluno? Um desafio, né? Um desafio. A gente deu essa tarefa, esse desafio para eles. E aí, notório. Sem precisar, né? Saiu um... Notório, assim. Saíram monólogos. Homofobia, racismo. Homofobia, racismo, sabe? Então, eu falei, Rafa, já nessa construção que a gente já havia conversado durante o ano, eu acho que a gente deve sustentar esses dois temas para esse filme e foi. E aí, quando a gente... O Rafa passou o roteiro. A gente fez uma leitura branca do roteiro. É... Eles ficaram assim, extasiados. Com o texto. Meu Deus, que polêmico. Que forte. Que... E por ser também temas fortes, assim. Aí, daí eu conversei com o Cláudio, né? Por causa que, assim, o filme a gente vai lançar e vai estar disponível para todo mundo assistir. E por ser uma obra que todo mundo vai ver, eles podem receber elogios e podem receber críticas. Então, a gente pegou aí, antes de começar as gravações, que a gente fez teste de elenco com todo mundo. Viu qual se encaixava em melhor personagem. Qual tinha uma identidade mais parecida com o personagem. E daí a gente pegou e fez meio que um preparo de elenco. A gente sentou com cada um e falou, ó, o seu personagem é... Vamos supor, vamos pegar a Brenda, que é a menina negra. O seu personagem é uma negra, só que ela não se vitimiza, entendeu? Ela sabe quem ela é. Ela não tem vergonha de ser quem ela é. Então, ela vai lutar por quem... Pelos seus direitos e tudo mais. Que nem é ela que vai tentar uma vaga de estágio e a empresária da loja não contrata porque ela é negra. Então, a gente deu todo um preparo para saber o porquê que aquilo está acontecendo com o personagem. E também a gente deu um preparo também para eles lidarem com as críticas, né? Não só quanto à atuação, mas também, por exemplo, teve um caso que a gente sempre lembra, que é do Longe do Fim, que o menino que fazia o protagonista, o Gustavo, ele fazia um personagem soropositivo, que o Longe do Fim a gente abordou a AIDS. E depois que o Curta foi lançado e tudo mais, ele recebia mensagens no Facebook, insultos, porque todo mundo achava que ele tinha AIDS mesmo. Uma confusão entre a realidade e a fixação. Exatamente. E eram mensagens, assim, maldosas, sabe? Sim, claro. Então, dessa experiência, a gente pegou e decidiu fazer o Cláudio com o Pedagogo conversar com os alunos, eu, ali na parte mais audiovisual, conversei com eles também, para a gente conscientizar, para eles saberem com o que eles estão lidando. E também a questão da família, porque nós convidamos os responsáveis também, antes das gravações, para falar sobre, ó, sobre o todo. Então, a gente teve todo o apoio dos pais, não? A gente acha importante falar, por exemplo, o menino heterossexual que fez o papel homossexual, a família, não, tranquilo, tem que ir à luta mesmo, mostrar que o diferente não faz diferença, né? Então, acho que essa relação foi muito tranquilo e muito presente ali, né? Todos os dias debatendo, todos os dias dialogando, tendo as dificuldades, né, Rafa? Porque a gente teve inúmeras dificuldades, porque, assim, a dificuldade maior foi envolver as duas escolas, que são um pouco distantes, então, relacionar as duas escolas junto, porque, assim, o objetivo não era que tinha disputa, ah, o melhor ator é dessa escola, o melhor ator é da outra escola. Não, é o projeto teatralo, é um grupo só, é uma família só, juntos, sabe? E até como realização no filme, né, a gente vê que, assim, os papéis são equilibrados, né? Tem vários núcleos que acontecem, várias histórias entre si, né? O nosso tempo está quase terminando, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a produção em si, né? Quanto tempo que levou, né? Como que vocês gravaram para conseguir apoio também, né? Para realizar essas gravações. A gente sabe que, tipo, a realidade é sempre difícil, né? Mas, enfim, vocês conseguiram. Foram dois meses de gravação. A gente começou em novembro e terminamos em dezembro, quase no Natal, acho que dois dias antes do Natal. 23 de dezembro, gravando ainda. Ah, tá certo. E apoio a gente conseguiu da minha universidade, com os equipamentos. A câmera, consegui do Plínio, que trabalhava aqui também, a câmera foi dele. E até fiquei, a gente, pelo cronograma, está se arrastando até dezembro. Eu até conversava com ele, ó, a gente não conseguiu gravar, mas ele não, pode terminar de gravar e tudo mais. E foi uma produção, assim, foi mais dificultosa que o do Longe do Fim, por causa que, né? Tem muito mais material, tempo, cenas, tudo, né? Exatamente. Foi uma demanda maior de cenas, tanto que no roteiro é um total de 60 cenas. Teve cenas que era três a gente emendou em uma, porque não ia dar tempo. Ou também por causa de locação. Por exemplo, tem uma cena que o pai do menino, ele, a gente cogitou em gravar numa casa noturna, sabe? Ele queria levar o filho para virar homem, entre aspas, assim. Só que a gente pensou, não, se colocar isso no filme vai ficar muito pesado. Outra coisa é que a casa não ia ceder o espaço. Então, essa sequência eram três cenas que a gente fez tudo em uma. Também teve questões também de alunos, assim, tipo, pegarem e não comparecerem nas gravações. A gente fez substituição de personagem também. Improvisado. Que no fim deu tudo certo. De locação, por exemplo, a escola que a gente gravou atual, o diretor super tranquilo abriu as portas da escola nos finais de semana para a gente gravar. Mas a gente tinha a locação de outra escola, o diretor fechou a porta. Mesmo prometendo apoio. Prometendo apoio, fazendo todo aquele sistema de diretor bacana, mas que no fundo fechou. Na verdade, ele não fechou a porta para os alunos, né? Ele fechou a porta para a comunidade escolar. Porque a escola em si não é da direção e sim da comunidade escolar, né? Sim. Mas isso a gente tirou de letra, né, Raul? Sempre deu para... A gente teve apoio de outros diretores que foi levando. E isso, e era distante. A gente ia, pegava um carro, ajudava. Um tinha carro, outro pai tinha carro. Tinha um pai que tinha uma Kombi, uma van, a gente dava um jeito e resolviu. Exatamente. E resolvia. E a produção também, do onde os outros não existem, eu costumo, eu e o Cláudio, a gente costuma dizer que não foi... Dessa vez a gente não estava sozinho. Não foi um projeto só dos alunos, foi um projeto conjunto. Porque uma parte do pessoal lá da minha universidade, que estuda comigo, ajudou um amigo meu, que é o Luca. Ele é fotógrafo, publicitário. Então, ele que... As cenas noturnas, assim, tipo, se não fosse ele, não aconteceria. Porque eu sei filmar, mas eu não sei mexer muito bem na câmera, configuração de luz, essas coisas. Ele que configurou. E também teve apoio, também, de boa parte da comunidade. A gente teve apoio na trilha sonora, que a gente pegou e falou, não, já que vai ser um longa, vamos fazer uma coisa mais profissional, né? Então, a gente teve apoio, um amigo meu, que é o Rodrigo Rocha, ele ajudou na trilha sonora, remasterização. E para cobrir alguns gastos, a gente pediu patrocínio. E não foi patrocínio de grandes entidades, assim, não, foi patrocínio da comunidade mesmo. Local, né? Isso é muito marcado. Mercado, é, mercado, comércio. Amigos, professores. Vendemos rifa também. Isso, exatamente. E fora também o apoio moral de todo mundo, né? Incluindo o pessoal aqui da UFPR TV. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece e dispõe. Bom, o Cine Federal de hoje fica por aqui, mas lembrando também que você vai poder assistir, né? Onde os outros não existem, aqui na grade da Universidade Federal do Paraná, aqui na nossa UFPR TV. Porque, afinal de contas, a gente apoia muito a produção independente e também uma produção que fala sobre diversos temas aí muito importantes para a nossa sociedade. Acesse os endereços aqui embaixo para curtir as nossas redes sociais e também ver esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.